Iniciamos o vlog assim, gente. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Minha máquina, gente, transbordou meu tanquinho, que eu deixo, gente, aquela borracha verde cair numa água dentro dela, né? E aí, vou fazer as coisas. E como sempre, ontem à noite transbordou, molhou tudo. E hoje, de novo, aí hoje eu consegui ver, molhou aqui, molhou o tênis, vou tirar essas coisas aqui, vou varrer lá pra frente essa água. E é isso, gente. Coloquei ali o meu edredom, o meu edredom pra bater. Vê o que, Ito? Guindaste. Cadê? Ito tá encantado, gente. Ali, gente, vai ser construído um condomínio, tá vendo? Tá sendo construído, né? Acho que já tem uns dois anos de construção. Até hoje não levantaram um prédio, mas já tem ali, ó, duas caixas d'água. Cadê? Ó, aqui, ó, duas caixas d'água, uma aqui, outra aqui. E esse aqui, gente, é um guindaste enorme, ó. Tá vendo? Aí, Toluca, né, fi? Tá encantado. Gente, ele ama, ama carrinhos. Agora, quer, porque quer um trem. No aniversário dele, ele quer um trem. Né, meu filho? Um caminhão, um tanque. Um trem, um caminhão, um tanque. Misericórdia. Olha como é que as coisas estão lindas, esses meus plantos. Olha. Fica aí, pé da próxima. Vamos tirar uma foto. Cadê? Sorri. Olha pra aqui. Olha pra cá. Ai, gente, é isso, meninas. Vamos iniciar um vlogzinho agora à tarde. As crias já foram pra escola, as crias maiores. Ficou a cria pequena aqui. Agora eu vou varrer aquela água ali. E é isso, gente. Vou organizar a louça do almoço. Hoje a gente almoçou, né? Almoço da janta, né? O restinho da janta. Ontem eu fiz um bife. Fiz uma saladinha de alface. Hoje a gente comeu a mesma coisa. É isso, gente. Vamos cuidar da vida. Vamos que é pra frente, que atrás vem gente. Hoje eu adubei elas, gente. Joguei uns adubos nelas. Joguei água. E é isso, sabe? É, meu amor. Sabemos de Heitor. Heitor foi na igreja domingo com ela. Agora tem que dar uma clareada, gente. Aqui, ó. Sujou, foi tudo. Vou deixar de molho no Vênix. Aqui é uma brusa de escola de mariá. Deixar de molho. E é isso. O dia, gente, tá assim... Excepcionalmente lindo, né? Especialmente, né, gente? Acho que é especialmente lindo, gente. Olha que coisa linda. Já coloquei roupa na corda, né? Pra variar isso. O roupeiro. É verdade. Aqui, gente, esse adubo aqui que eu coloquei. Tá vendo? O adubo orgânico. Aí eu comprei pra plantar as coisinhas... Ah, plantar o tomate. Daqui a pouco eu vou lá embaixo molhar elas. Minhas plantas lá embaixo. Que acho que eu molhei foi domingo, né? Dois dias que eu não molho. E é isso, gente. Aí eu coloquei isso aqui nas plantinhas também. Tchau. 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 Sometimes you need to go, take a step back, to see the truth around you, from a distance you can tell. I'm, I'm, you and me, we're meant to be. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be, in the great outdoor, forever free. You and me, we're meant to be. I'm going to be able to grab more, okay? A memory here just ended. And then I'm going to be like this. As soon as I'm going to be able to grab, I'm going to be able to grab. And I'm going to be able to make you, okay? Let's not be able to get you. That's what I'm saying. I'm going to be very grateful to you, okay? I'm very grateful to you for having you here with me, okay? And it's it, guys. We're going to be here to come to another video. But, guys, this of today's end here, okay? Beijo, look at all the horrible things, my God. Beijo, keep in the santa part of the Lord. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, tá, meninas? E todas as áreas que vocês estiverem precisando, meninas e meninos, que o Senhor esteja suprindo, tá bom? Fique na santa parte do Senhor e tchau. Tchau. Tchau.